Os jogadores do Remo ainda tentam levantar a cabeça depois do empate em casa com o time indígena Gavião Cricateje no último dia 7. Eu acredito que faltou um pouco de maturidade nesse amistoso no Baenão, porque a gente sabia que a pressão seria muito grande. O resultado não foi esperado, mas também não deixou de ser aquele resultado convincente, principalmente para nós que estamos começando. Quando falo nós, eu digo os garotos que não subiram do sub-20, 17, os jogadores que pela primeira vez jogaram no Baenão e sentiram a pressão sim. O elenco remista continua treinando forte, visando o próximo amistoso no dia 1º de novembro, no interior do estado. A palavra de ordem dentro do Baenão é disciplina e coragem. Cada atleta tenta mostrar o melhor nos treinos para garantir uma vaga entre os titulares em 2010. E nem a notícia de que a diretoria do Leão estaria costurando novas contratações abalou o otimismo do grupo. O nosso time tem que ser um time competitivo, um time que tem que brigar por título, porque a gente sabe que esse ano de 2010 é o ano que a gente precisa sair dessa situação. Chega de ficar se lamentando, chega de ficar só lembrando das glórias passadas. A gente tem que fazer com que a glória aconteça em 2010, porque esse é o remo que a torcida espera. Para o próximo amistoso, Thiago deve retornar à equipe, depois de ter ficado fora do grupo por conta de uma lesão no joelho. Eu já estou treinando com bola e se Deus quiser, está pronto para jogar a próxima partida, independente de onde for, para ajudar o clube do remo a sair com a vitória, como estava acontecendo na sequência do trabalho que o professor vem aplicando. E se Deus quiser, essa semana eu já vou estar treinando com bola. E se Deus quiser, essa semana eu já vou estar treinando com bola.